Recado antes de começar o vídeo pessoal, eu peço a vocês que curtam a página do AllaFamily, está na descrição. Se vocês quiserem ver vídeos de Midnight Club Los Angeles, segue o Pedro, link dele também está na descrição. E não se esqueça de marcar o sininho para sempre receber as notificações do canal, beleza? Então, bora começar o vídeo. Fala Corredores Vorazes, aqui é o Striker e hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Midnight Club 3. E hoje eu, assim, tenho os Unbeatable Street Rasters para fazer, mas eu hoje vou caçar um adversário. Faz um tempo que eu não caço um adversário no jogo, né? Então, sem enrolar, solta a vinheta. Bom, então vamos ver aqui. Eu acho que eu vou atrás do Shang ou do Roy. O Vito está muito longe. Então eu vou pegar quem está mais perto. E quem foi menos azarado. Então vamos atrás do Shang. Ok. Com o Vito são três corridas. Vamos ver, né? Galera. Caraca, olha. Nossa Senhora. Olha aquele Lancer, velho. Bom, enfim, galera. Está muito difícil de eu manter Midnight Club no sábado, tá? É muito irregular para mim. E como eu já disse, eu não posso trazer vídeo todo dia. Ai, pronto. Lá vem a polícia. A polícia é realmente um fator que consegue me estressar nesse jogo. Eu não acho sensato o que eles fazem, mano. Eles dão uma vida para prender um corredor que só está tentando se divertir. Nossa. O cara rodou o... É Shang, né? É isso. Shang. Isso, o cara está louco pegando meu vácuo. Ai. Nossa. Calma, moleque. Fica zen, mano. Está dando Rage? Que tipo de fracassado é você, velho? Opa. Dá licença. Obrigado. Eita, nós. Bum. Opa. Eu não sei. Mas. Eita. Ficou na parede, viado. Ai, caramba. Como é que pode um negócio desse? Eita. Acelerei até o final da curva. Calma. Ai. Ixi. Outro que virou peixe. Nossa. Calma aí. Calma aí. Que está triste a coisa. Aí. Vamos lá de novo. Eu esqueço que eu tenho... Oh, porra. Ah. Ia ser bonito se eu não tivesse batido. Na moral. Mas. Olha o medo. Olha o medo. Olha o medo. Já vai de lado aqui, ó. Mete o louco e vai embora. Aí. Para que, mano? O negócio é manter a paciência. E ser calculista. Mesmo que a polícia não encalço. Não é um pé no saco. Oh. Eu não sabia que tinha uma curva... Uma rampa ali, tá? É minha. Ai. Eu teria morrido nessa batida se fosse real. Bom. A primeira corrida foi bem... Tranquila. Não garanta as próximas. Caraca. Que absurdo. Uh. Eu já estou com 100 mil. E tem gente dizendo. Compra um... Compra o Elise. Assim. Ok. É uma boa dica. Mas. Eu não vou comprar carro agora. Porque eu já tenho Supra. E apesar dele ser bem rebelde na curva. Ele... Ele é um bom... É um bom carro. Eu estou gostando dele. Então. O próximo carro que eu pegar vai ser o Viper. Porque muita gente diz que o Viper é ótimo. Então eu vou pegar ele. Beleza? Próxima corrida. Eita. Sotei um pouco depois. Caraca. É uma cidade inteira, mano. Não. Inteira não, né? Mas metade da cidade está na corrida. Ui. 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 Árvore. Ai. Civil. Nossa. Ai. Minha. Ah. Essa curva. Nossa. Foi a curva mais cagada que eu já fiz no vídeo anterior. Olha. Viu? O Supra faz uma boa curva, mano. Um bom carro. Vixe Maria. Eu fico sim. Eu fico sim um pouco perdido. Ai. Poxa que eu segui. Isso aqui explodiu. Eu juro pra vocês. Ai. Alguma coisa me diz que não era ali. Uff. Que porrada seca na parede agora, velho. Eita, cuzão. Fico. 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 Au. Nossa. Sim. Eu tentei ricochetear na parede por causa do nitro. Puxa. Puxa. Eu tô tentando manter mais a calma e não ficar seco pegando o vácuo dos caras. Porque tem hora que não é necessário. Ai. Ok. Opa. Eita. Cara, que medo que deu agora. Mas o Supra tá quase indo. E nem vem com o On The Road. Ai. Pera. O medo é tanto que eu não quero destruir o carro. Nossa senhora. E eu não tenho mais nitro. Ok. Corrida já era. Olha, um Skyline. Ih. Oh. Agora estraguei o carro mesmo. Não, não estragou. Mas eu vou chegar em último. Mas ok. Oh. Ai. Meu Deus, velho. Olha, eu vou tentar essa corrida de novo, tá? Já volto. Bora, galera. Segunda tentativa. Vamos ver. Eu não vou cortá-la não, hein. Ah, não é tão difícil assim. Só tem que tomar cuidado. Eu não posso ficar dando dano no carro, mano. É isso que me preocupa. O Supra não é um carro tão rebelde quanto muita gente diz, tá ligado? Olha só. Ai. É, ele é um pouco rebelde sim. Se você controlar direitinho aquela curva ali, ele faz contornando. Para de buzinar, cretino. Tô gravando. A única parte que eu fiquei realmente confuso nessa pista foi o finalzinho. Opa, aqui. Aqui. Ai, ai, ai. Eu não sei mais o que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo? Vácuo? Vácuo. Olha o Skyline. Eu já tinha falado sobre ele. Eita, nós. Vai, 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 vai. Ai. Qual é, mano? Fica na moral, aí. Um Nitro aqui. Por que esse cara virou aqui? Ah, tá. Ai, eu vou segurar esse Nitro. Ah. Ufa, eu não usei o meu. Pensei que eu tinha usado. Cacilda, Cacilda. Ai. As vezes é melhor botar nessas coisas aqui e ir pra cá. Pra cá. Uh. Ai. Eu pensei que teria algum carro na... Na contramão. É pra cá. Isso. Ah, moleque. Não tem por que perder a paciência no jogo, mano. Vamos lá. Última corrida, hein. Vocês não haviam dito que o... Skyline era classe B? O Lancer também é classe B? Porque se for, meu amigo... Eu tô destruindo... Eu peguei o ônibus. E não, não estou drogado. De novo. Caralho, que susto que eu tô meio aliviado. Eu vi tudo. Bom, pelo menos eu consegui pegar o ônibus dessa vez. Ai. Mãezinha do céu. Ai. Por pouco. Eu nem vi a pista, mano. Ih, é circuito. Ah, é. Tem isso aqui também. Eu posso olhar mais de cima. Caso eu esteja numa subida. Tem umas duas na minha frente. E o Nitro tá garantido. Uh, peguei no traseiro de alguém ali, hein. E quase que eu morri. Ó, alguém bateu. Já pego o Nitro aqui. Já ganho mais dois. Ó. Ai. Tá tranquilo. Putz, de frente. Ok. Às vezes a melhor coisa a se fazer é bater de frente. Que aí você não perde o alinhamento do carro. Vem pra cá. Eita. Tá vendo? O problema é o dano no carro. Tem que gerenciar isso com mais cuidado. Ui. Nossa. Volta aqui. Não vou usar o Nitro agora, não. Agora eu uso. Eita. Que porradão, viado. Mantenha calma. Última volta. Nada pode me parar agora. Além do dano do carro. Ai. Nossa. Ai. Ok. Dá pra recuperar ainda. Vambora. Vambora. Acelera, sub. Acelera. Putz. Já era. O carro já era. Eu, por outro lado. Tô novo em folha. Vai que dá. Vai que dá. Eu acho que dá. Ai. Nossa, mano. Porrada seca. Agressiva. Eu tenho que conseguir o vácuo de alguém pra conseguir ganhar essa corrida, hein. Não, não vai dar. Perdi. Ainda terminei em segundo. Mas olha, eu vou tentar essa de novo. Só que dessa vez eu vou cortar. Já volto. Última volta e eu acho que eu vou lascar o carro de novo. Vou até ficar quieto aqui pra não perder a concentração, galera. Oh! Nossa. O cara voou em cima do meu carro. Próxima porrada, já sabe, né? Carro da Totale. Eita. E foi. Nossa, não foi. Esse aqui ia pegar Ó a vitória chegando Aê moleque Ah, nossa Eu tava pensando até em botar essa corrida Separada, porque Foi intensa, mano Maneira Maneira demais Bom, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Aqui é o Stryker falando Eu vejo vocês no próximo vídeo Fui Liberamos novos vinis E só isso, eu acho